Leandro Transparência Uma pergunta pessoal para os candidatos Foi tirada, gente, a pergunta Foi uma pergunta pessoal para um candidato Então por isso que ela está sorteando novamente Está aqui, ó É específico para um candidato Para os candidatos verem Por isso que a gente tirou Então a gente está tirando Para poder se oficiar novamente Você usará a lista com o nome De concursado, contratado No portal da transparência Quero saber o total da folha Que é um mistério na prefeitura De Cabo Frio Verdade, né? Verdade, completa Porque a gente tem os números da cidade Cabo Frio São tratados como uma caixa preta A gente não consegue ter acesso De forma transparente E a gente entende que o portal da transparência É o caminho utilizado Por toda a administração pública Não só municipal Mas federal, estadual Você entra lá no site do governo federal Você acessa o quanto que o funcionário De um órgão público está gastando Você sabe cada unidade De um órgão público Quanto está gastando Por que no município A gente não pode ter esse nível de transparência Então a gente entende que O portal da transparência Ele precisa ser informativo Ele precisa ser Também Ter uma interação com quem usa E ele também pode ser Um portal transacional Onde as pessoas possam fazer a transação Então Cabo Frio Amarga O último lugar No ranking do TCE Como um município Menos transparente Então a gente tem que efetivamente Mudar completamente essa lógica Dando total transparência Principalmente para a folha A folha Qual é o gasto Hoje Com folha de pagamento No município Quanto que é gasto Do orçamento Do município Com folha de pagamento Seja na área de educação De saúde Listas Listas A gente já viu aí Um monte de lista Circulando pela cidade Que era lá Que as pessoas não tinham acesso Não conseguiam fiscalizar Isso se tornou público E a gente pôde ver Lá loteamento De cargos comissionados De cargos De portarias De loteamento Entre vereadores Entre pessoas Ligadas ao governo municipal Isso Obviamente Tem que estar À disposição Da população A população Precisa saber Quem é que trabalha Quanto que ganha Os diretores Por exemplo De empresas Estatais Empresas públicas É de conhecimento Público Quanto que ganha Então por que Que no município A gente não pode ter Esse nível de transparência É um portal Nós vamos instituir Temos total comprometimento Com a transparência pública Assumimos esse compromisso Publicamente Através da nossa campanha E nós vamos fazer De fato Sabemos como fazer A prefeitura precisa De tecnologia De informação Para usar E deixar a informação À disposição Do contribuinte Do eleitor Do funcionário público De quem quer que seja Da Câmara De vereadores Para que ela Efetivamente Possa cumprir A sua função De fiscalizar A aplicação Do dinheiro público Então Nosso primeiro Ato de gestão Vai ser Tornar Os relatórios Públicos E de conhecimento Da sociedade Cabofriense Esse é o nosso compromisso Aplausos Aplausos Aplausos